Senhoras e senhores deputados, dois assuntos me trazem a esta tribuna, ambos relativos ao meu querido Estado do Piauí, o qual tenho a honra de, por determinação do povo piauiense, representá-lo. O primeiro deles é uma matéria que diz que o governo do Estado vai gastar mais 20 milhões de reais para a recuperação do centro de convenções de Teresina. A gente fica sem entender. Eu me lembro que o governador atual, que foi governador quatro anos atrás, anunciou que iria iniciar no Piauí a construção de um centro de convenções com o projeto do arquiteto Ricardo Ataque e que esse seria o maior centro de convenções do Nordeste brasileiro e que não daria continuidade do centro de convenções naquele local, porque a região estava completamente saturada. Não tinha mais sequer espaço para estacionamentos e acomodações. Nós sabemos que um centro de convenções requer estacionamento suficiente para os seus frequentadores. Agora, anuncia a recuperação de um escombro que tem lá de um antigo centro de convenção, que dele se salva apenas um belo painel do pintor piauiense Nonato Oliveira, que espero seja preservado. Mas qualquer pessoa vê, em primeiro lugar, que com este recurso, 20 milhões, ele não vai concluir esse centro de convenções. Além do mais, esse centro de convenções, salvo o melhor juízo, é hoje objeto de um processo aonde se verificam irregularidades no processo licitatório e na sua construção. Faço aqui esse registro para que saibam os piauienses que eu estarei sempre atento na defesa do nosso querido Piauí. O segundo assunto de respeito ao IAPEP. Há uma informação de que ele passará por um processo de privatização. E aí, vem a questão semântica. Não é privatização. É meia sola. Mas, na verdade, o que a imprensa diz e os deputados estaduais já, inclusive, protestaram, já chamaram os responsáveis à Assembleia Legislativa, é exatamente uma privatização. e eu venho aqui em nome dos servidores do Estado protestar. Eu protesto com a experiência que tive no episódio do BEP, Banco do Estado do Piauí, que foi feita uma privatização, foi feita uma venda. O governo do Estado recebeu 180 milhões. Prometeu aplicar em obras de infraestrutura e até agora o Piauí não sabe para onde esse dinheiro foi. Eu quero me solidarizar com os servidores do Estado do Piauí e preveni-los. Fiquem alerta. Esse governo não tem a tradição de cumprir aquilo que promete. Ora, se o IAPEP passa por crise, foi má gestão. se passa por má gestão, é preciso que se verifique o que aconteceu. Agora, passar por esse processo de privatização tão combatida pelo PT a vida inteira, neste momento, é inaceitável, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. portanto, eu faço aqui esse registro, na certeza de que nós vamos passar pelo procedimento correto de averiguação, de investigação, mas, acima de tudo, de apoio aos servidores do Piauí. Outro anúncio do governador é vender patrimônio do Estado para salvar o rombo buraco do IAPEP. É outra coisa que nós não pudemos, senhor presidente, de maneira nenhuma aceitar. Daí porque faço nessa tarde esses dois registros, consciente do dever de que tenho como representante do Piauí e de um partido de oposição ficar alerta e atento para essas loucuras que prometem fazer com o dinheiro e com o patrimônio do meu querido Estado. Muito obrigado, senhor presidente. Ofício 173, 2015 do Congresso Nacional.